Bom, e a gente vai falar um pouco de política, política estadual, política nacional. O Elivaldo já está aqui nesse feriadão, super animado, né, Elivaldo, para a gente trabalhar. É, sim, é um feriado, né, Neyara? Bom dia. Feriado, mas a gente está animado aqui para trabalhar, viu? Com certeza, um feriado importante, Nossa Senhora da Conceição. Saudamos a todos os católicos, todas as religiões que acreditam neste dia importante, consagrado à Nossa Senhora Imaculada da Conceição. É isso, então a gente vai começar um pouco com a política estadual, repercutindo essa questão do reajuste salarial aí, né, do possível reajuste salarial que foi anunciado pelo governo e que já está na Assembleia para ser votado, um reajuste de 8,5%. O que é que você tem de novidade sobre esse assunto? É, por isso que é um reajuste possível ainda, porque ele não está ainda prego batido ponta virada, ainda precisa de tramitação na Assembleia, debate, ninguém sabe como vai ser, por exemplo, mesmo sendo minoritária, mas a oposição sempre contribui e de forma contundente nesses debates. Procurei saber de um dos líderes oposicionistas, o deputado Márden Menezes, estou aguardando ainda uma resposta dele sobre como será o comportamento da oposição frente a essa iniciativa do governo. Eu sei que vai passar sem dificuldades essa matéria, mas o governo ontem se reuniu, Neyara, exatamente para tratar desse assunto, sobre os critérios que levaram o governo a propor ao parlamento esse reajuste que vai melhorar a renda dos servidores vinculados ao governo estadual. Quem fala sobre o assunto é a vice-governadora Regina Souza. O deputado tem que analisar, tem que ver o que eles vão dizer, e a gente vai ouvir ainda também muitas manifestações de servidores, então o governador pegou R$ 19,20 a inflação e colocou para que a gente saiu do limite da responsabilidade fiscal, mas não significa que a gente está com essa folga toda, tem que continuar respeitando. Então, nesse momento é o que é possível, 8,5% dos dois anos. Para todo mundo, não é mais aquela coisa de um ter de um jeito ou outro ter do outro, mas para todo mundo isso. Na reunião de ontem a senhora percebeu a adesão dos parlamentares da base aliada ao projeto, é possível a aprovação em regime de urgência? Pelo menos ninguém se manifestou contra. Bom, tem alguma coisa que você queria comentar sobre essa entrevista? Pois é, ela falou aí na reposição inflacionária, mas a gente percebe o seguinte, que o 8,5% não cobre integralmente essa diferença inflacionária, mas o governo também se preocupa com o cumprimento da lei de responsabilidade fiscal, que estipula um teto da receita líquida corrente para despesa com o pessoal. Então, o cumprimento dessa lei é fundamental, inclusive, para convênios, a relação com a União e repassos federais. Enfim, é uma lei que não pode ser descumprida, e o governo leva em conta, nos critérios técnicos, também o cumprimento da LRF. Mas vamos aguardar como será o comportamento na Assembleia Legislativa. Bom, acho que essa semana, não sei se foi ontem, foi antes de ontem, você falou sobre o deputado Wilson Brandão, né? É verdade. Os progressistas, que realmente, de fato, vai se desvincular do governo? Isso é, como você diz, é martelo prego batido? Prego batido em ponta vida. Será? Olha, eu falei nesse assunto, com informações seguras da Assembleia Legislativa, foi exatamente naquela reunião do governador com a base aliada na Assembleia Legislativa. Foi segunda-feira? Foi. Foi na segunda, né? Segunda. Bom, então, o que aconteceu? Lá, a ausência do deputado Wilson Brandão. Pois bem, nós informamos que o deputado estava mesmo de saída da base governista, como essa é a informação real, concreta, atualizada. Já teria informado, inclusive, o deputado Temista Clis Filho, que a decisão é seguir os progressistas na oposição. Porém, dessa informação até hoje, as bases ligadas ao deputado Wilson Brandão começam a analisar a situação. Primeiro, na sua grande maioria, não foram ainda informadas sobre essa discussão, sobre essa decisão. O deputado permanece em silêncio, não tem dado nenhuma declaração pública sobre a matéria. Mas eu recebi informações de duas importantes bases eleitorais do deputado Wilson Brandão. Uma em Pedro II, a sua terra natal, Pedro II. E a outra de Piracuruca, ali pertinho também, onde ele tem grande apoio político em Piracuruca. Bom, o detalhe, Neyara, Pedro II, os seus apoiadores estão no progressistas na oposição. Na oposição. Em Piracuruca, os apoiadores, os segmentos que votam em Wilson Brandão, estão na situação e não abrem mão dessa condição. Então, que caminho o Wilson Brandão vai tomar? Vai levar em conta Pedro II, que é oposição, ou Piracuruca, que é uma importante base aliada e que é situação. E o aviso, qualquer posição que ele adotar, ele poderá perder a base aliada que vai ficar em descompasso político com o parlamentar. Ou ganha a base aliada de Pedro II, que está na oposição. Vai procurar outro deputado. É a informação que eu soube hoje pela manhã, antes de vir para cá. Inclusive, eu até mudei aqui o conteúdo do ponto de vista. Hoje, antes de vir para cá, uma importante liderança lá de Piracuruca disse o seguinte, olha, se o Wilson Brandão seguir no progressista na oposição, não terá nosso apoio. Da mesma forma, eu imagino lá em Pedro II. Que é a terra do ministro Ciro Nogueira, não é isso? Então, se ele for ficar no progressista, tudo bem, terá todo o nosso apoio. Mas, se for ficar no governo, não terá o nosso apoio. Então, deve ser uma decisão, assim, meio que vai exigir muita análise. E ele tem muita experiência nisso. Ele, inclusive, construiu a vida parlamentar dele mais na oposição do que em governos. Então, ele vai tomar a posição que achar melhor. Olha, Val, tudo na vida tem perdas e ganhos. Qualquer decisão que você toma na vida tem perdas e ganhos. Não adianta você tomar uma decisão e achar que é só vantagens. Não. Toda decisão tem vantagem e desvantagem. Bom, vamos falar ainda nessa questão das filiações partidárias. Você trouxe uma informação para a gente ali nos bastidores, que a gente vai trazer para o ponto de vista que é a filiação da filha de Firmino Filho. Exatamente. Do ex-prefeito saudoso, ex-prefeito Firmino Filho, Bárbara Soares, que é médica. O presidente do Progressistas do Estado, o deputado Júlio Arco Verde, confirmou para segunda-feira, segunda-feira, 11 horas da manhã, na sede do Progressistas, a filiação de Bárbara Soares ao Progressistas, e não ao partido ao qual o pai foi filiado, no caso, o PSDB. Bom, com isso, alguns desdobramentos podem ser revelados. Que o Progressistas, de fato, é o partido maior referência de oposição no Estado, se ninguém tem dúvidas. E o plano político dessa filiação? Ninguém entra no partido só para entrar. Ele tem sempre um vínculo político, um projeto eleitoral. Quanto a esse aspecto, Júlio Arco Verde preferiu não adiantar. Eu imagino até respeitando a família, né? Isso vai ser a decisão da família, né? Se Bárbara será candidata a deputada federal, a deputada estadual no lugar da mãe, Lucie Soares, que é a deputada estadual, ou simplesmente ficará filiada a um partido e acompanhando de perto a movimentação política. E se preparando para o futuro, né? E se preparando para o futuro. É o que ela tem feito. Ela tem aparecido aí em reuniões. Ela representou a família na homenagem que o PSDB prestou a Firmino Filho recentemente lá em Brasília. Tem participado de reuniões aqui em Teresina, com lideranças políticas, comunitárias também. Então, ela não está aí simplesmente para pontuar por pontuar. Ela pode estar, sim, vinculada a um projeto político mais consistente, inclusive eleitoral. Pode ser para 2022 ou mais para frente. E principalmente porque os partidos, eles andam buscando mulheres para que preencham essa lacuna, porque existem vagas, vagas são as mulheres, mas para os homens já está, a corrida é mais difícil, não é isso? Exatamente, exatamente. Mulher, filha de uma liderança incontestável, Firmino Filho, filha de uma deputada estadual. Ela entra na política e não vai ficar só de espectadora. Isso aí eu tenho absoluta certeza, plena convicção. Elivaldo, agora vamos falar um pouco da questão nacional. Você acompanhou aí os noticiários, a imprensa nacional em relação a declarações do presidente Bolsonaro, em relação ao passaporte da vacina? Pois é, tem gerado muita polêmica, não é? Essa declaração do presidente Bolsonaro que tem se posicionado contra o passaporte da vacina, que tem sido uma exigência até, tecnicamente, contado com o aval técnico da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Eu acho que a gente tem um trechinho desse vídeo, onde o presidente Jair Bolsonaro, ele disse que a Anvisa teria indicado essa questão do passaporte de vacinação, mas ele é contra. Vamos ver um pouquinho desse trecho? Estamos trabalhando agora com a Anvisa, que quer fechar o espaço aéreo. De novo? De novo vai começar esse negócio? Ah, o Omicron, vai ter um montão de vidros pela frente, um montão de variantes pela frente, talvez, peça a Deus seja errado, mas temos que enfrentar. Temos aqui o Braga Neto, à direita de vocês, Misa de Defesa. Ninguém vai ganhar guerra dentro da trincheira. Ninguém vai superar os problemas do Brasil dentro de casa. Chega do Fique em Casa, a economia, a gente vê depois. Temos que enfrentar esse problema. A declaração do presidente Jair Bolsonaro foi durante um evento, você viu ali o símbolo da CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, que foi numa reunião com empresários. Então, não tem nenhuma novidade em relação ao comportamento do presidente, em relação à pandemia, em relação ao enfrentamento, ele mantém a linha dele desde o início, isso aí não tem nenhuma novidade. A novidade da declaração é que ele entra em choque com o órgão do próprio governo, no caso, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E já disse que não determinou o fechamento de aeroportos. Já deu uma certa recuada. A questão mais de voos, vindo da África. Fechamento de espaço aéreo não teve isso. Apenas um passaporte, o cartão de vacina. Algo que você tem que usar mesmo. Todo lugar que você anda, você bota ali o cartão. Ontem mesmo, eu fui ingressar num clube que eu frequento há mais de 30 anos. Quando eu cheguei lá, não, cadê o cartão? Não, porque é uma exigência e tal. Cheguei, puxei o cartãozinho, mostrei para a portaria ali. Não tem problema nenhum. É apenas a comprovação que você cumpriu as duas doses da vacina para preservar a vida da população. Mas o presidente tem adotado essa postura. Repito, não tem nenhuma novidade nas declarações do presidente. Porém, entra em choque aí com um órgão que é vinculado ao próprio governo federal. É um órgão de Estado vinculado à União, que é a agência. E é um órgão 100% técnico. Ele já entrou, todos lembramos, com o Mandetta, quando era ministro, entrou em choque. Mas ali foi um choque político. O Mandetta estava tomando uma frente e que estava sombreando o presidente. Aquilo é o fato. Ele se sentiu incomodado, passou a cadeta do Mandetta. A Anavisa não, a Anavisa é um órgão técnico, puramente técnico, tudo, e que trabalha nessa perspectiva. Mas o presidente sempre gerando essas polêmicas, quando o assunto são medidas de convivência ou de enfrentamento à pandemia. É, ele tem uma visão diferente de outras classes. Mas é isso. Então, tem mais alguma informação, Elivaldo? Você viu as imagens que a gente colocou aí também, da participação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e também do ministro da Casa Civil? Também, eu acho que foi em relação a esse assunto. Foi, exatamente. Eles reforçam, né? Olha, são ministros, são da equipe do presidente Bolsonaro. Ministro Silvio Nogueira, ministro Marcelo Queiroga, então eles não podem destoar. Se destoar, serão demitidos, pedirão para sair. Então, eles estão mais ou menos ali alinhados ao pensamento que o presidente tem manifestado publicamente em relação a essa fase do enfrentamento à pandemia. É, e para a criação dos empresários, se as pessoas que realmente precisam avançar, realmente também estão bem alinhados com essa visão também do presidente? É, o impacto é muito grande. O Brasil está sofrendo bastante. A economia, que é só olhar os indicadores, né? A indústria, até o agronegócio, que é a âncora da economia, tem sofrido bastante as consequências da pandemia, aumento de insumos, os custos de produção, queda na produtividade. Então, tem causado um estrago muito grande na economia. Agora, é preciso que medidas sejam adotadas de forma eficaz para que o país supere essa dificuldade econômica, mas, principalmente, supere essa dificuldade do ponto de vista da saúde pública.